O que pra você é o jogo da vida? O jogo da vida é você entender a realidade, com a sua parte positiva e não tão positiva assim, e você jogar esse jogo de um jeito que quando você chegar no final da sua vida você fala assim, eu joguei do jeito que eu gostei, eu tenho orgulho do jogo que eu fiz. Quando você entra num leito de hospital, você escuta muitas histórias das pessoas diferentes, quando a gente faz estágio de psicologia ou pessoas que trabalham em hospital e eu apoio muito, mas não é uma área que eu gosto tanto hoje, mas eu já rejeitei no passado por causa das minhas próprias questões pessoais, eu tinha muito medo da morte do meu pai, ele morreu mas eu vi o quanto a psicologia hospitalar que eu fiz de estágio na época da minha graduação fez a diferença pra eu poder estar perto do meu pai naquele momento. Então eu vejo como é importante a psicologia hospitalar, como é importante mais psicólogos mais psicólogos nos hospitais, mais psicólogos nas organizações, mais psicólogos nas áreas educacionais, sabe? Independente da abordagem, trazer mais esse olhar da saúde mental, da saúde emocional e o jogo da vida pra mim é isso, nós temos regras que seriam princípios de saúde se eu ficar muito tempo dormindo mal, uma hora a conta não vai fechar o meu corpo vai dar sinais por quê? Porque é um princípio da minha natureza biológica o repouso se eu ficar toda hora insistindo no ambiente que não me faz bem seja familiar, seja uma comunidade religiosa seja uma comunidade política seja o que for uma hora a conta não vai fechar e o meu corpo vai dar um grito vai dar um sinal então o quanto a gente pratica a verdadeira autoestima quer saber dizer não pra aquilo que não tá me promovendo isso não é egoísmo ou o que seja a gente precisa ter esse cuidado, né? só que às vezes a gente não tá conseguindo sozinho ou sozinha então busca ajuda porque às vezes nós estamos sendo os nossos próprios algozes o nosso maior inimigo que é muitas vezes esse mundo oculto da gente que pode estar com sombras ou crenças limitantes ou subconsciente cheio de nozinhos e a gente precisa desatar isso aceitar a ajuda e o o o o o o o o o é o